Todos nós tenhamos consciência de que a situação internacional é diferente. Nós temos recursos para encontrar um caminho e continuar crescendo. Por isso, o Brasil, por meio do governo brasileiro, eu tenho certeza, por meio de todas as instituições e da sociedade, vai tomar as medidas necessárias para proteger a produção e os empregos em nosso país.